Fala Bozoca, eu sou o Erisson e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um filme que me deixou assim, fascinado, perplexo e que eu não consigo esquecer dele e eu acho que eu vou até assistir de novo. Sim, a gente vai ter mais dicas de filmes porque vocês viram reclamando que eu só falava de série então a gente vai ter mais dicas de filmes, sim. Vamos falar hoje sobre The Voyagers ou Os Observadores que inclusive eu falei lá no Instagram que eu ia gravar sim um vídeo sobre esse filme porque eu gostei muito, fiquei muito fascinado e ele foi lançado no ano de 2021 e eu não sei porque que eu vim descobrir, assistir somente agora no ano de 2023. Ele está disponível na Amazon Prime Video. Este filme, ele é dirigido pelo Michael Mohan que inclusive dirigiu Everything Sucks também. Ele é um filme de suspense que tem uma duração média de 1h56, então quase ali 2h, mas vale cada minuto aí da sua atenção. Sobre o elenco, a gente tem um elenco fascinante que traz ninguém menos, ninguém mais do que Sidney Swim que dá vida a uma das personagens aí principais que é a Pipa. Temos também o Just Smith que dá vida ao Thomas que é o parceiro aí da Pipa. Nós temos ainda no elenco o Ben Hardy que dá vida ao personagem Sebastian e a Natasha Lyubord Diesel que dá vida a Julia que é a esposa do Sebastian. O filme, ele tem uma narrativa muito interessante porque ele aborda aí sobre um casal recente que acaba de começar aí a sua vida a dois, né? Juntando aí suas coisas, suas coisinhas, comprando aí, financiando, chegando aí num novo apartamento. E aí ao chegar num apartamento novo deles, eles começam a olhar ali pelas janelas, a admirar as coisas e eles percebem que eles conseguem ver todos os seus vizinhos e o que está acontecendo, principalmente assim nos vizinhos da frente que é pra eles os vizinhos mais interessantes. Eles começam a observar, aí eles ficam meio que desconfortáveis e ficam pensando Ah, mas a gente está dentro do nosso apartamento, eles estão fazendo as coisas dentro deles, então não tem problema algum a gente olhar. E aí eles começam a observar. Inclusive eles começam a observar situações assim bem íntimas do casal que mora à frente deles. Só que isso se torna uma coisa tão descontrolada que sai assim de uma forma que sai do total controle sobre a vida deles, que tudo que eles começam a fazer observando os vizinhos deles, começa a infligir dentro da vida deles. E aí eles passam a tornar aquela observaçãozinha básica, uma obsessão, onde eles acabam esquecendo um pouco da relação, da vida deles dois, indo somente observar o que está acontecendo na vida dos vizinhos, o que é que eles fazem. E aí eles começam a criar até nomes fictícios para os vizinhos deles e aí começam a meio que encenar, contracenar, imitando qual é o tipo de conversa que está rolando entre eles dois. Então eles deixam de viver a vida deles para viver a vida dos vizinhos deles, né? E começar a interiorizar coisas sobre eles. E o mais interessante do filme é porque assim, além dele ter toda a narrativa do suspense que é bem poderoso por trás de tudo o que acontece, ele vai tratando sobre alguns outros assuntos bem importantes e se colocando ali, mesmo que em poucos minutos, algumas reflexões sobre os tipos de relacionamentos. Eles colocam para a gente um pouco sobre a relação aberta, tem alguns diálogos ali que fazem pensar um pouco sobre o tipo de relação aberta, quais os impactos dessa relação aberta na vida de outra pessoa, começa a falar um pouco ali sobre o processo da traição também. E aí a cada minuto que vai acontecendo ali durante o filme, ele vai ficando mais interessante. E o melhor de tudo é porque esse filme, ele é um filme que contém muitas, muitas, muitas reviravoltas. Ele é aquele tipo de filme que é um plot twist dentro de outro. Você vai rolando, vai vendo cada minuto. E aí até quando você pensa assim, ah, chegou ao fim da história, acabou aqui, não tem mais nada para acontecer. Nos últimos minutos de filme, você ainda vai se surpreender e vai ter plot twist que vão fazer a sua cabeça papocar. E eu particularmente gosto muito de filmes nesse sentido, porque fazem com que eu crie teorias sobre eles e aí eu acabo não me decepcionando, porque as minhas teorias são muito menores do que a realidade do filme mesmo. Então assim, é um filme super grandioso. Eu não sei por que que este filme, ele não teve uma repercussão assim tão alta. Eu acho que faltou um pouco da Prime Video investir mais em estratégias para divulgar esse filme, porque a gente tem um elenco muito interessante. E o mais interessante ainda é toda a narrativa, toda a história, todos os acontecimentos que vão tendo aí dentro da história. E o bacana do filme é porque assim, ele é muito diferente de outros filmes, porque alguns filmes com plot twist, se você assistir um e você for ver outro, você já consegue imaginar mais ou menos, porque tem algumas coisas que vão se tornando bem parecidas. Só que a narrativa do filme em si, ela é muito inovadora e ela consegue te prender muito. E o mais interessante aí do filme é porque ele faz reflexões para a gente de tipo, às vezes a gente observa tanto a vida do outro, né, que a gente acaba esquecendo a nossa própria vida e permite com que coisas de fora que não tem nada a ver com a nossa vida impacte tanto assim na nossa vida e se torne tão importante. Sério, eu fiquei tão fascinado com esse filme que eu fico pensando nele assim, já faz semanas que eu assisti, mas eu continuo pensando muito nele porque é um filme que eu fiquei realmente apaixonado e eu acho que ele entrou assim para a lista dos meus filmes favoritos, assim, super fácil. Então é isso, se você gosta de dicas de séries e filmes, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aqui, o seu like, é muito importante, ajuda o canal a crescer. Também aproveite já para poder se inscrever aqui no canal, estamos com a meta dos mil inscritos. Me acompanha nas minhas outras redes também, porque eu estou falando, postando coisas lá sobre filmes. Inclusive eu fiz um Reels sobre esse filme já lá no Instagram também. Então é isso, vai ver os outros vídeos que tem disponível aqui no canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.